Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal, eu vim trazer aqui para vocês a enquete aqui do site UOL Agora há pouco eu postei o vídeo aqui do primeiro finalista Kaique Aguiar que venceu a última prova aí desta A Fazenda 10 E agora eu estou trazendo aqui para vocês a enquete de como anda, lembrando que amanhã eu vou trazer aqui a enquete do canal Essa enquete é do site UOL, de acordo com a enquete do site UOL, a enquete é para quem deve ficar, lembrando a vocês Rafael Willia está com 40% dos votos, João Zooli 31,52% dos votos e Evandro Santo apenas 28,47% O que tu indica que quem vai sair é o Evandro aí, de acordo com o site UOL Quero lembrar vocês que não deixem de votar no R7, que o R7 é o que vale e é o que conta No final das contas, o R7 é quem vai dar o resultado aí, exato, então não deixem de votar lá Não deixem de votar, então não deixem de votar lá